Música Segue em todo o país a campanha de incentivo ao consumo de pescados. Normalmente o varejo dá descontos em peixes, frutos do mar e outros produtos. Em Mato Grosso do Sul, um dos estados com maior volume de pesca em rios de água doce, a ação leva muitos consumidores às peixarias. Veja com o nosso companheiro José Cunha. De 1º a 15 de setembro está sendo realizado aqui no Mato Grosso do Sul a Semana do Pescado. Essa é uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para fomentar o consumo da carne de peixe. Mas será que o sul matogrossense anda consumindo mais peixes realmente? Gente, tudo bem. Como está o senhor? Está comprando um peixinho aí, aproveitando a Semana do Pescado, preço diferenciado? Sim, estamos aproveitando o pescado, está mais barato, né? Peixe é muito caro, mas agora está mais barato. Dá para a gente comer um peixinho, né? Gosta de um peixinho? É bom demais, né? Faz bem, né? Consome sempre? Sempre, sempre. Agora está bem, o preço está bem contra o mesmo, bom mesmo. A senhora está aproveitando aqui a Semana do Pescado, preços diferenciados. Como é que a senhora vê isso? Então, isso aí é ótimo, né? Porque eu vejo que todos podem ter a qualidade de comer o peixe. Consome bastante carne de peixe? Sim, consumimos. Qual o peixe que a senhora mais consome sempre? Eu gosto muito da tilápia. E hoje estou aproveitando aqui o pintado do Pará para fazer um ensopadinho com o camarão também que está na promoção, né? Comprando um peixinho aqui com preço diferenciado? Estou comprando um peixinho aqui com preço diferenciado, porque está R$ 20,00, R$ 26,00, né? O que o senhor está achando das promoções? Estava achando bom. E consome sempre carne de peixe ou mais em datas especiais? É, como a carne de peixe toda a vida. Estou comendo carne de peixe. Puta merda, carne de peixe, ó. Comprando um peixinho hoje aqui, aproveitando a Semana do Pescado? Ah, mas sem dúvida, né? Tem que aproveitar, né? Que não é todo dia que é esse preço, né? Verdade. Mas tem costume de consumir carne de peixe sempre ou só mais nessas datas especiais? Não, sempre a gente consome de vez em quando. Estou consumindo, né? O peixinho faz bem com a saúde, né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais são os peixes mais consumidos, mais procurados aqui na peixaria. Os peixes mais procurados são o pintado, né? O pacu, a costelinha do pacu, o tambaqui. O pacu temperado, o recheado, né? O assado também, aos dominhos que a gente faz, é muito procurado. Quando tem promoção, o pessoal gasta mais um pouco. Essa Semana do Pescado está sendo bacana, está tendo um resultado bacana, as pessoas estão vindo comprar peixe. Está sendo ótimo. Graças a Deus está sendo bem procurada os peixes aqui. A Semana do Pescado é uma campanha que visa aumentar o consumo da proteína numa época do ano em que as vendas tendem a baixar. A ação ocorre em todo o país e, de acordo com o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, abrange toda a cadeia produtiva, desde produtores, passando pela indústria, supermercados, peixarias e restaurantes. Hoje, no Brasil, ainda temos um consumo per capita abaixo da média mundial, mas tem crescido nos últimos anos, capitaneado principalmente pelos peixes tilápia e tambaqui. Cada vez mais presentes nos pontos de venda. Essa promoção acontece geralmente após o período de inverno, principalmente aí, julho e agosto, onde há uma redução no consumo e agora, com essas ações, a gente retoma esse consumo. Os resultados são sempre muito positivos. Então, uma ação feita por todos e agora com o novo Ministério da Pesca e Agricultura, com a participação também do Ministério, e visa levar o Brasil para as taxas de consumo médio per capita mundial. Hoje, nós estamos na faixa de 9,5 kg por habitante e a média mundial é 20 kg. Com o objetivo de melhorar a produtividade, o governo federal, através do Pronaf, tem liberado recursos para investimentos no setor, projetando o aumento da demanda e do consumo do pescado. Isso é um grande incentivo, principalmente na área da piscicultura, que é uma área que a produção leva de 8 a 1 anos para você ver um retorno. E essa produção, para ter um retorno, precisa ter a alimentação dos seus alevinos, que isso vai a 70% do custo de produção. E hoje, uma coisa que poderia ajudar muito a melhorar o consumo do pescado no estado do Mato Grosso do Sul, era o estado aderir ao pescado na alimentação das escolas integrais e presídios públicos estaduais, para que nós possamos juntos aumentar esse consumo e aumentar a demanda. Isso seria muito importante para alavancar o consumo dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Em 2022, Mato Grosso do Sul foi o segundo maior exportador de tilápias do país, com receita acima de 4 milhões de dólares. O estado também foi o quinto maior produtor de pescado, produzindo mais de 32.200 toneladas no período. Com relação à exportação e quais são as projeções e expectativas para os próximos meses e anos, as nossas expectativas são das melhores. Hoje nós somos o quarto estado em produção de tilápia, e temos aí o rio Paraná com uma expansão muito grande de área territorial hídrica, para que possa ser expandido ali. Inclusive, nos próximos dias já estaremos fazendo uma autorgação, junto com o SPU, de liberação de áreas para produção de tanques redes ali na região de Paranaíba, a parecida do Taboado, divisa com Ilha Solteira. No Mercadão Municipal de Campo Grande, as ofertas aumentaram consideravelmente a procura dos consumidores. E segundo a direção do local, a expectativa é de um crescimento de até 50% nas vendas. Essa é uma estratégia nos preços, nós trabalhamos em cima do preço, porque o incentivo do governo que nos traz para essa semana do pescado, que é do dia 1º ao dia 15, nós temos sentido que uma média de 30% no aumento do consumo. Então nós estamos na expectativa que isso venha a aumentar, que as pessoas consomam o pescado e venham participar, porque é o diferencial. Aqui na peixaria, por exemplo, chegamos a média de 40% em desconto em alguns produtos e durante esses 15 dias vai acontecer rodízio de preços de produtos e pescados aqui no Mercadão. Aqui no Mercadão Municipal de Campo Grande, a pastelaria do Milton também aderiu à Semana do Pescado, com combos especiais de pastéis feitos a partir do pescado de peixes, como tilápia, camarão, bacalhau. Milton, como é que está sendo a procura dos consumidores por esses pastéis especiais produzidos com o pescado, com o peixe dos rios matogrossenses? Olha, é uma logística muito boa. Quando a gente adquiriu, junto com a peixaria, ficou maravilhoso. E a gente continua. E o que acontece? Nós não estamos conseguindo mais tirar do cardápio, porque os combos, ele é feito constantemente. E como a gente fez um combo bom esse ano, que é um pastel de pescado, dando um refrigerante, ele está bombando. Graças a Deus, a venda está maravilhosa. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul 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 no Mato Grosso do Sul